Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Dadi e no vídeo de hoje vamos fazer uma linda bonequinha chaveirinho. Além de ser uma lembrancinha linda, é super fácil de fazer, você vai gastar poucos materiais. Feita de fuchicos, você vai usar apenas alguns retalhos. E o mais legal é que você pode usar sabonete para aromatizar o seu chaveirinho. Para o vestidinho da boneca, estou usando tricoline, cabeça e bracinhos, malha cardada e o cabelinho estou usando lã. E se você gosta de vídeos assim, já vou pedindo para que deixe seu like, compartilhe com os amigos e se não é inscrito, se inscreva no canal. Acompanhe este vídeo até o final. Um super beijo, fiquem com Deus e até mais! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto